É bom, hein? Vai ficar sem braço, senão vai poder fazer almoço Segura Tomou de mim Uau, que baita praíra Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Meu Deus, tirou tão forte numa grande que eu já tentei ali Uau Olha aí, dona, dá uma faca Nunca peguei aqui, olha que eu sei Tá Volta lá pra câmera, ó Uau, peixão Peixão Olha aí, mais pra frente Olha aí Ai, o peixão E pegou na d'alva lá, olha, tá agarrado Manivela Manivela Aê Deu, deu, deu recolher Tá, segue, larga e vai dentro Tá agarrado aí, já pôr nada Ai, deixa ele te alcançar aí Mais uma d'alva É pequena, mas é minha Entendeu, seu Fabrício Ó, viu, cabuloso, não sei se escutou Ele tá da alva lá É pequena, mas é minha Ah, spinner com slowshed Bora pegar uma grana Tá, canta, né, mas é bom fazer isso Ó Ó Opa Boazinha Olha a câmera tá virando Olha lá Olha o doble É brabo? Não puxa aí que a linha tá embaixo Tá, já soltou Olha, é boa, hein A minha é boa É bonita, sim Olha lá o bocão vindo, ó Olha lá, ó A escagrande deu certo A escagrande deu certo Tá faltando a grandona do fundo, hein Pra ver, pra cá Ah, você foi? Não Ah, você foi Ah, não, saiu a foto da Thalera Grande King spinner e slowshed, ó Anda Todo mundo é spinner e chata A escagrande purinha não andou muito Só vibração Foi lá pra trás, tá, velho Dá pra dar mais uma resina Ó, o doble aí, ó Doble? Olha aí Olha, outra boa, hein Outra boa Ah, é brabo Doble? Doble com a gringa, ó Olha no fundo Bota maior Bota maior É legal filmar elas, hein Você foi a minha de novo Perdi Mas tá, já você foi simbora tira e deixa afundar são 56 metros de fundura não tem chapazinha aqui pra vara, deixa ela cansar, deve ir, aprende sozinha cadê o passeio? olha que eu tô com a vara com coisa aqui em cima cadê o passeio? olha que eu tô com a câmera em cima de ti é pequenininha, não é pra você ter a filmar uma perereca? a perereca pulou na minha mão vou aí tirar pra ti aí, tá agarrado olha a bela, baixa bem a vara e dali a audição aí, deu agora pra riscar opa, é bom hein devagar aí, só deixa ela brigar deixa ela brigar não, não tá filmando eu vou recolher a minha pra ter filmado levanta a manivela mais um pouco solta mais a manivela um pouquinho aí, levanta a vara ó acho que é uma porra a dona D'Alva talvez não querem filmar vai ficar sem braço, senão vai poder fazer almoço segura deixa ela cansar deixa ela cansar deixa ela cansar porque ela é grande baixa a vara e recolhe um pouco mais da linha baixa a vara dá um pouquinho só olha ali olha ela tá levando linha ela tá levando linha ela tá levando linha devira que nem o teu dourado que tu joga ela mesmo devira mano, pra ti ser tocado tu vem coxa tu coxa, baixa a vara e tu toca segura agora não, a treira não vai cansar ela cala você embaixo do braço ali, ó vale e devira aí tá se tiver que recolher linha me avisa recolhe, baixa a vara e recolhe a linha como é que a treira tá tomando ó deixa, deixa aquela servida recolhe um pouquinho mais, não vê se ela vem aqui em cima levanta a vara um pouquinho pouca coisa aí deu, 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 deu levanta a vara agora só pra aparecer aqui olha aquela escape é grande é a maior da pescaria, hein é grande é a maior da pescaria, hein aí deixa assim, deixa assim é um flash a linha é a maior lá, ó quatro, cinco quilos é grande recolhe比較 prof na linha recolhe a linha recolhe a tua livre vou pegar pra ela não é a tua vai cansando ela para cá não não, focha a linha deixa sempre com uma tensãozinha tá bom já viu eu já vi o volto dela lá embaixo é grande ali ó deu mais que ela escape não, mas tá cravado, nesse carro Está bem ferrado, não vai escapar Chega para frente lá para pesar lá Está bem ferrado É uma baita bicha Uau! O bicho não é roubado por cair Se não me derrubar aqui Bota mais para longe Olha lá no teu filme Uau! Que baita traída Dois quilo e pouco Nossa! Vai tirar foto agora Tu vai segurar Aqui, olha Abre, deixa aberto Segura ela aí Levanta ou não? Deixa a cara para se descer Deixa eu tirar uma foto tu agora Bota ela na água Aquele, a base é para trás Vai, leva ali na frente e puxa para trás O que? Aqui? É isso, puxa para trás E aí ele vai abrir lá Ai, ai Foi! Foi! Foi bicha! Deu, agora vamos comer um churrasco De letreira grande Olha aqui, tem um fisgando uma aqui Aqueceu Todo mundo louco de fome Ninguém enchia Aí, ai, ai Olha o dublê Ah, pulou o escapou Ah, pulou lá dentro já Você foi o dublê Um veneno Mediazinha brava Chegamos, gurizada Chegamos no acampamento Rica da uma pescareira de fundo Muita traída no fundo Só no fundo Da fundo deu jogo Pisei numa coisa Me furei o pé aqui agora Vou pegar uma chinela ali Vou mostrar como é que está agora De dia o acampamento para vocês Vamos fazer o almoço E fechou um vídeo para vocês, hein Na tarde vamos ver o que O que a gente faz lá Vai ter que ser no fundo Pelo jeito, a gurizada está pescando aí No raso Não rolou amor Nem o cara disse Vamos mostrar lá o acampamento Quando está cheio A água fica aqui, ó Que agora é a época de aguação do arroz Por isso que ela está assim Sem mato, né Tem um pouco ainda Mas aqui no dia ela fica mais seca Luna Bobzinha ficou sozinha Bobzinha passou amanhã sozinha Cuidando do acampamento Aí, ó Após pescaria Vamos ali dar uma assada Costelinha Não tem quem chegue perto de fogaréu Vento por cima e fogo por baixo A linguiça ainda acabou com larga uma costela Essa aí vai mais na lenda Não tem quem chegue perto de fogo Tem uma ventania, velho, a barba Olha, nem o pão assar no vento, né Vamos terminar com a boia aí Olha, 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 olha Vamos lá, olha